Mano, tá muito calor, vou aumentar mais um pouquinho Agora sim Hello everybody, tudo bem com vocês? Bom pessoal, como vocês viram pelo título do vídeo, hoje eu vim mostrar meu Pock Socket Esse aqui ó, eu comprei, olha que lindo Bom, o Pock Socket ficou bem famoso entre os gringos nos Estados Unidos E eu acho que ele ficou bem famoso através do Tumblr, do Pinterest, dessas redes sociais E o povo vivia postando foto com o Pock Socket entre os dedos, né? Então ele se popularizou pela internet E só quem tinha esses Pock Sockets era quem viajava para os Estados Unidos e tinha oportunidade de comprar Porque até então não vendia dele aqui no Brasil, só em sites dos Estados Unidos Mas aí os famosos daqui do Brasil começaram a usar e tudo que os famosos do Brasil usam já era moda, né? E foi assim que o Pock Socket chegou aqui no Brasil E tipo, é um acessório que eu estava querendo comprar já faz um tempinho E consegui comprar agora Porque vamos falar a verdade, tudo que chega no Brasil logo assim é tudo caro Cheio de imposto, cheio das coisas Então o Pock Socket chegou aqui no Brasil e eu comprei Olha como é que ele é Tá vendo? E eu comprei esse Esse aqui é aquele que vem em duas versões Vem a versão de baixo que é para colocar num carro, na parede, em qualquer canto E a versão de cima que é para colocar no celular É... aqui atrás, ó Tá mostrando algumas coisas A parte de baixo, ó, para colocar em carro E o de cima para aplicar no celular ou tablet Achei isso muito, muito legal Agora eu vou abrir aqui para vocês Aliás, eu já deixei aberto Para facilitar aqui na hora de tirar Porque como se fosse um papelão, ó, tem que rasgar E ele vem assim, ó Ó Tipo, eu vou tirar como se fosse realmente um comprimento Olha que lindo esse Pock Socket Ele é muito lindo, olha isso Gente, estou apaixonado por esse Pock Socket Olha Atrás dele tem essa fita aqui que é da 3M Gente, essa fita aqui é muito, muito, muito boa mesmo Eu já usei até para colocar nicho na parede, quadro E essa fita aqui da 3M é muito, muito boa E vamos ver o outro O outro eu não abri ainda Deixa eu tirar aqui Para ele aqui Ah, ele também vem com a cola da 3M atrás Eu achava que não vinha Ó Vem com a cola da 3M atrás Que é para grudar no carro ou em algum canto E ele é assim, ó Tá vendo? Aí ele vai estar colado E você vem com o Pock Socket Que vai estar na capinha E é só encaixar Gente, ele encaixa super bem, ó Aí vai ficar assim Esse lado aqui E o celular preso aqui E fica bem seguro Vai ficar assim, ó Bom, já estou com o meu celular aqui Só que ele está com essa capinha aqui E essa capinha, força Eu não sei se vai segurar tão bem Então, eu comprei uma capinha Como eu já tinha essa capinha aqui Eu não estava usando tanto ela Porque ela é uma capinha transparente Eu vou usar ela só para colocar o Pock Socket Então, vamos colocar ela agora aqui, né Vou tirar essa fitinha aqui que tem Com o nome 3M Ó, é uma fitinha que você tira Aí aqui está a cola Ó Agora é só aplicar no celular Gente, tem que aplicar em um tamanho Hoje, você quer que Eu costumo pegar o celular Deixa eu ver Assim, ó Vou colar aqui E, mano, ficou muito, muito bom Ó Você coloca o dedo aqui, ó Tá vendo? Fica muito bom Deu Pock Socket Tira aquela foto com o pessoal Ó E não desgruda fácil do celular Tô só segurando o Pock Socket, ó E é muito boa Eu não sei o que eles colocam nessa cola Porque essa cola é muito boa E dá para você tirar a Coca em outra capinha Mas é sempre bom ter uma capinha especial Por isso eu separei Essa aqui toda transparente Para colocar meu Pock Socket E fica muito bom Gostei bastante dele Sério, ficou muito legal Ó Vê assim, fala Nossa, que coisa grande atrás do celular Não é legal É só Fechar Ficou bem fininho, pequenininho E fica super bonitinho no celular Eu escolhi nessa estampa aqui, ó Sei lá Achei bem bonitinho Meio Tumblr e Pinterest Assim Eu gostei Então foi isso, pessoal Era só para mostrar mesmo Meu Pock Socket É Eu estou pensando em fazer um sorteio Lá no meu Instagram Para vocês Vou sortear um Pock Socket Desse daqui Então foi isso Quando o canal atinge 5 mil inscritos Aqui no canal Eu venho trazer O sorteio do Pock Socket Para vocês Enquanto isso Vocês vão me seguir lá no Instagram Que eu vou deixar vocês Sempre atualizar de tudo Quando a gente chegar nos 5 mil Então já sabe Convida todos os seus amigos Para se inscrever aqui no canal Tá certo Que eu vou sortear um Pock Socket Desse aqui lá no meu Instagram Para não perder as novidades Eu posso sortear antes ou depois Então já se inscreve aqui Para ficar atualizado Tá certo Então foi isso Quem gostou Clique em gostei E até o próximo vídeo Tchau